Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme do blog ExploraQuePoder.com E o vídeo de hoje vai ser mostrando a vocês como é que eu faço quando eu me acordo, no Day After Então pessoal, eu não sei vocês, mas eu tenho uma mania de não dormir com produto nenhum no cabelo Então toda vez antes de dormir, eu tomo um banho, não lavo o cabelo com shampoo Mas pelo menos uma água eu passo na cabeça pra tirar os produtos Porque eu tenho a sensação que se eu dormir depois de um ou dois dias com qualquer produto Eu vou ficar com um pouco de casca, minha cabeça coça na verdade, mesmo que não tenha nada Só por ter produto na minha cabeça Então todo dia de manhã meu cabelo acorda desse jeito Bem pra cima, bem volumoso, bem indefinido por causa do atrito com o travesseiro E eu sei que muita gente também acorda com o cabelo desse jeito e não sabe o que fazer logo de manhã cedo Ou na hora que você acorda pra que seu cabelo volte a ficar mais ou menos arrumadinho Eu costumo de início umedecer o cabelo, não deixar ele encharcado pingando Só umedecer um pouco pra que ele fique mais maleável Eu não sei se vocês conseguem me entender, mas eu não costumo pintear o cabelo quando ele tá seco Porque isso quebra o cabelo e além do mais dói por causa dos fios que são meio que enrolados, né? Então o ideal é você sempre pintear seu cabelo no banho ou quando ele estiver molhado Eu costumo passar os dedos assim pra tirar o embaraçado que ele fica quando ele tá assim desse jeito Eu tô utilizando a linha da John Frida Então por isso eu tô utilizando esse leave-in Mas antes eu utilizava um leave-in que eu fazia em casa Que era tipo uma receitazinha Que no futuro eu pretendo fazer um vídeo e mostrar pra vocês mais ou menos como é que eu faço E é simplesmente com o leave-in molhar o cabelo Ou então com um borrifador com água E aí Tchau, tchau E em seguida eu vou finalizar o cabelo de novo Como eu não durmo com produto no cabelo, meu cabelo não acorda tão definido Ele acorda muito bagunçado, muito pra cima, com muito alome por causa do atrito no travesseiro, né? Então eu costumo finalizar toda vez de manhã ou então quando eu vou sair Como eu falei pra vocês, eu tô utilizando a linha da John Frida Que é o Traumlocken, que isso é em alemão, em inglês se eu não me engano Essa mesma linha se chama Dream Curl, alguma coisa assim Basicamente significa caixas dos sonhos Como eu tô utilizando essa linha, eu tô utilizando também o finalizador dela aqui Pra mostrar pra vocês, é uma espuma Ele deixa o cabelo definido, mas ele não deixa o cabelo pesado nem durinho como o creme É tipo, ele define o cabelo, só que ele deixa o cabelo leve Eu não sei se vocês conseguem entender isso Eu nunca tinha visto um produto desse jeito também Ele na verdade é pra deixar com um pouco de volume e definido Ele deixa o cabelo leve, solto e não deixa ele durinho como aquele aspecto de creme Depois de passar ele, eu costumo fazer uma finalização muito bem rápida Só pra ativar a finalização que eu fiz no dia anterior E aperta um pouco com uma finalização normal Se vocês quiserem ver como é que eu finalizo o cabelo Ultimamente eu só finalizo desse jeito Que é uma mini fitagem, fitagem bem rápida Eu já gravei um vídeo aqui, vou deixar no card aqui em cima pra vocês verem E em seguida, aqui o tempo tá muito louco Agora é primavera, mas por exemplo, ontem nevou, depois choveu, depois fez sol O tempo tá seco, mesmo assim tá frio Se você mora num lugar muito frio, você vai perceber que seu cabelo vai ficar um pouco mais indefinido E vai ter mais frizz e um pouco mais de volume por causa disso Se você quiser tirar esse volume, como eu já falei aqui no comentário de algum dos vídeos de cabelo Com um leitor que escreveu Você pode utilizar um pouco de gel Eu falo isso porque eu já utilizei e sei como funciona Aqui o tempo é muito seco E naquela época não tinha ninguém que tava vindo do Brasil pra trazer os produtos de cremes e assim pra mim Então eu comecei a fazer o leave-in, que depois eu vou ensinar a vocês E depois eu finalizava e colocava um pouco de gel Eu utilizo esse gel daqui da Seos Que ele é muito forte, então Mesmo que seja um gel fraco O ideal é você utilizar o mínimo possível Você coloca um pouco, bem pouco, quase nada na mão Esfrega e depois aperta nos cachos que já estão finalizados Isso vai fazer com que seu cabelo defina mais Porque o gel vai deixar ele com uma camada mais grossa E ele vai ficar bem durinho Se você não quer e gosta de volume, você pode fazer simplesmente isso e deixar ele assim Se você gosta um pouco mais de volume É só você esperar ele secar e depois apertar pra que ele fique um pouquinho mais leve Eu costumo sair com cabelo desse jeito, espero ele secar naturalmente Porque vento também causa frizz Mas se você não quer que saia com o cabelo molhado Pra não ficar doente ou tem algum problema com isso Você pode utilizar o secador com o difusor Eu utilizei no vídeo pra mostrar a vocês como é que fica o resultado, né? Porque não tinha tanto tempo assim pra esperar o cabelo secar Mas você pode deixar ele secar naturalmente Eu acho assim melhor até Quando você passa o secador, mesmo que seja com o difusor, ele causa um pouco mais de frizz Dá um pouco mais de volume Então mesmo depois de passar o difusor, parece meio louco Mas eu entendo, não sei porque fica melhor assim comigo Passo o difusor, causa um pouco de frizz Passo só um pouquinho do finalizador de novo E só aperto o cabelo na parte que eu quero que fique mais definida E depois espero secar naturalmente O vento causa muito frizz Então se você puder, é melhor você esperar pra que ele seque naturalmente E não fique com tanto frizz Mas se você não tem problema com frizz, tá nem aí Pode fazer o difusor também Tem gente que gosta, cada um tem o seu gosto, né? Se vocês conseguem ver aqui Esse é o resultado Ele não tá tão baixinho Porque eu não coloquei assim tanto gel Coloquei bem pouco Definiu bem E eu gosto desse resultado assim Claro que se você quiser um pouco mais definido Você pode colocar um beijo da espuma Você pode colocar creme de pentear Que ele vai definir bem mais E fazer uma finalização mais demorada um pouco, né? Mas esse é o resultado que eu tô fazendo agora Porque eu tô testando essa linha E em breve eu vou falar aqui um pouco dessa linha pra vocês Porque é uma linha que é mais fácil de se encontrar Quem mora fora do Brasil Porque os produtos do Brasil são maravilhosos Mas por exemplo, quem mora fora Às vezes não tem a possibilidade de ir sempre ao Brasil Ou ter alguém que tá vindo do Brasil Sempre pra trazer os produtos Então é sempre bom ter algumas outras opções No meio tempo que você não tem Os produtos que você gosta Que já existem aí no Brasil Então pessoal, esse foi o vídeo Se gostaram não se esqueçam de dar o gostei Se inscrever aqui no canal Aqui em cima tá o blog E aqui tá as redes sociais E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau, tchau.